Você tá com um cavalinho aí do Galo, você é pra dar sorte, né? Sim. Como é que você chama? Davi. Davi, você tem quantos anos, cara? Tenho nove. Nove anos? Você já é um cara experiente, rodado, já foi em vários jogos, né? Já tá acostumado a vitórias, conquistas. Você mora onde? Eu moro aqui em Curitiba mesmo. Você nasceu em Curitiba? Sim. Por que você é atleticã? Ah, por dois motivos. Por causa do meu pai e porque é o maior do Brasil, né? Caraca, mas bons motivos, né? Bons motivos. Eu já vi pelo pouco que você falou que você é um cara que entende muito de futebol, né? É, mentindo, não tá. Você entende tudo do time do Galo? Sim, até onde eu sei sim, até onde eu sei sim. Que ano que você nasceu? No melhor ano de todos, né? 2013. Rapaz, então foi você o culpado daquilo? Foi. É, eu acho que sim. Foi você que ajudou o Atlético a ganhar a Libertadores? Fui eu. Oi. Você assistiu tudo da barriga da sua mãe? Não, eu já tava viva. Você já tinha nascido, cara. Então você tava ali com... Você tava lá com... Você tava com alguns meses lá e tal. E de olho ali e tal. Torcendo. É claro, né? Já sabia. Que era pra ser a Libertadores era nossa. E esse ano também é. E o outro negócio, o que você tá achando do Cudê? É, é o Cudê, né? Tá indo. Não, você tem medo de falar, não. Pode falar. Ele vai ver depois, ele fica chateado e reclama com você. Bom tá, me desculpe, mas você não deixa o time titular, tá ruimzão. Não dá. Você é super sincero, né? Chupa o Cudê. Não gosto de mentir. Não gosto de gente que não gosta de mentir. Mas então você tá muito otimista pra amanhã ou mais ou menos? Eu tô otimista, né? Sempre estou. É o Galo. Me conta uma coisa. Por que o Galo até agora não convenceu? Do alto da sua experiência aí nessa jornada esportiva do Galo. Você que acompanha o Galo desde 2003. Por que o Galo não convenceu aí? Ah, esse ano pelo menos, como eu não gosto de mentir, pelo Cudê. Culpeiro do Cudê. É, o time tá bom. Então se o Cudê, quando ele chegar aqui, se eu parar e chamar o Cudê, o Cudê, vem cá conversar com a gente. O que você vai falar com ele pra ele fazer, pro time melhorar pra ganhar? Deixar o time titular, um só, pro resto da temporada. Mas qual é o time titular? Ele acha que ele tá colocando o time titular. Não tá, não? Não, todo jogo muda alguma coisa. Então vamos cá, vamos juntos aqui. É a versão titular? Sim. Lemos e Jamerson é o zague titular? Sim. Lateral esquerdo, Dodô ou Rubens? É, Dodô. Vocês tão anotando aí, né gente? O menino tá dando gabarito aí pra passar pro Cudê. E o meio de campo? É, o... Otávio? Sim, o Otávio, o Zaratio e o... Como que era aquele volante? O Pedrinho? O Bataglia? É, o Bataglia. Você vai jogar com dois volantes? Sim. Eu tô gostando de você. Ó, ele falou, Otávio com o Bataglia e o Zaratio. Três. E três atacantes? Como é que é? Ou mais um no meio? Três atacantes. O Hulk no centroavante, na ponta direita o Pedrinho e na ponta esquerda o Paulinho. Eu concordo demais com o Zé. Você deu um show, hein? Você deu um show, eu concordo demais. Essa é a minha escalação pra amanhã. Nove anos pra não ser sete. Essa é a minha escalação pra amanhã. Parabéns, eu acho que você tem toda a razão. Valeu! Aê, garoto! Tudo que você é um cara sincero e entende o futebol, né? Sim. Bom, eu espero que sim. É. E seu placar, pessoal? É... Três a um. Três a um. Mas cara, você manda muito bem, parabéns, viu? Você fala bem, entende bem de futebol, show de bola. É o mito. Valeu, é isso, né? A galera no chat aqui tá falando que ele é o mito, viu, Breno? Tá te chamando de mito aqui no chat. Tem um montão de gente assistindo. Tão te chamando de mito aqui. Obrigado e não estou mentindo. Muito bom! É isso aí! Olha só! Confiança! Esse aí vai ser top! Obrigado e não estou mentindo. Humildade em pessoa, garoto. Deixa eu tentar. Garoto humilde.